Eu sou Andréa Volney, moro aqui em Brasília, atualmente eu estou na casa dos meus pais. Tenho dois filhos lindos, o Vinícius está com 15 anos, a Luísa com 14 anos. Sou professora de atendimento educacional especializado, trabalho na Secretaria de Educação, atendendo crianças com necessidades especiais. E tenho formação também em neurometria e estou fazendo a minha especialização em neuropsicologia. Três anos atrás, eu estava passando por uma situação bastante conflituosa na minha vida. Estava passando por um momento de separação judicial. E eu comecei a uma busca muito intensa por autoconhecimento. Eu queria seguir com mais maturidade, com mais segurança. E comecei a ler muito texto, escutar vídeos, fiz vários cursos. E até que um dia eu estava navegando na internet e vi um vídeo do professor Wallace. Uma palestra dele que me tocou profundamente. Porque ele trazia ali, de uma forma bastante integrada, tudo o que eu tinha encontrado de maneira fragmentada. De uma forma bastante coerente, bastante lógica e principalmente com respaldo científico. Então, a partir daí, eu comecei a seguir o professor Wallace. Quando eu optei por fazer o curso Buscando Transformação de um Salto Quântico na Mente, eu estava bastante segura já do que eu queria. Mas eu tive um certo receio em relação à temática. Porque a física quântica, eu pensei assim, na escola eu nunca fui boa aluna em física. Será que eu vou ter o pré-requisito para poder acompanhar essa turma? Mas o professor Wallace trouxe tudo de uma maneira bastante clara, numa linguagem bastante acessível, os conhecimentos científicos. E articulados com a espiritualidade. Então, em mim, a espiritualidade sempre foi muito forte. E o professor trouxe essa espiritualidade e a comprovação científica. Isso, para mim, foi um casamento que deu certo. Eu me senti muito segura de estar no caminho certo. A medida que eu ia experimentando em mim esse processo transformador, eu fui trazendo para o meu espaço de atendimento. E aqui, eu comecei a levar os meus alunos, com necessidades especiais, a se perceber com mais poder. Eu comecei a perceber que eu poderia levar os meus alunos a um empoderamento maior. Como? Olhando para as sensações, olhando para os sentimentos, prestando atenção no corpo, no coração. E aí, nós inserimos dentro do atendimento pequenos momentos. O momento de ouvir o coração, que é um momento onde as crianças silenciam, se percebem, respiram, entram em contato com o seu eu interior. Outro momento interessante é o momento de despertar a alegria. Neste momento, a gente dança, brinca, faz bagunça, joga, acordando o nosso corpo, as nossas células para a alegria. Sobe, 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 sobe! O experimento da intenção foi uma proposta do professor Wallace para que dentro do grupo, buscando transformação, dê um salto da mente, a gente criasse uma rede de solidariedade. Então, se alguém estivesse passando por um momento de sofrimento, um momento que quisesse partilhar, relativava a sua situação ali no grupo, e a gente marca dia e horário, e todos naquele momento mandam a vibração positiva para que essa situação se resolva da melhor maneira. E eu vi muitos relatos de cura, de superação, de transformação, de mudanças. Então, hoje, eu encaro a dor de uma outra forma. E ter o carinho, o apoio do grupo foi essencial nesse momento. Para dar um salto quântico na mente, é necessário a mudança de paradigma. É necessário a gente se desconstruir de crenças limitantes para construir um novo ser. E isso é um processo. Antes, eu atribuía a minha situação de vida a fatores externos, a terceiros. E hoje, eu já assumo com bastante clareza que eu sou responsável pela criação da minha realidade. Então, isso dá um empoderamento muito grande, porque ninguém é responsável por qualquer situação que eu vivenci. Só eu a responsável. E quando eu sinto isso e percebo isso, eu sou capaz de alterar a minha realidade. Então, esse é o meu salto quântico. Ele é gradual, mas ele é muito perceptível, porque quando você olha, é como se fosse uma gotinha. Uma gotinha que cai e faz uma onda. Então, eu me percebo hoje como uma gotinha. E que quando essa transformação vai acontecendo, essa gotinha vai se expandindo, essa onda vai se expandindo e você começa a alterar o ambiente em que você convive e atingir também as pessoas que estão próximas a você. O grupo do Facebook, Buscando Transformação, Deu um Salto Quântico na Mente, é uma rede de apoio, porque a gente se mantém neste caminho. O grupo continua, depois de todo o aprendizado com o professor Wallace, o grupo continua se alimentando de postagens, de textos, de produções científicas. E isso nos mantém dentro do que é proposto, nos fortalece para seguir neste caminho. Meu sonho é poder partilhar esse trabalho que eu estou construindo com os meus alunos, com necessidades especiais, para mais crianças, mais profissionais poderem atuar e verem a mudança de postura que acontece nessas crianças. Porque a criança especial, dentro da classe, da escola regular, às vezes ela é focada só no cognitivo. E esse ser integral, esse ser pleno, ele é muito mais do que o cognitivo. E trabalhar de uma maneira quântica, a gente abre as possibilidades para essa criança, possibilidades de transformação. Então, o meu sonho é que isso cada vez mais se amplie. Eu quero fazer a minha parte, quero contribuir da forma que eu posso. E aqui no meu mural, eu coloquei um breve pensamento que diz mais ou menos isso. O mundo, a humanidade, depende da nossa ação. Se você se negar a fazer a sua parte, haverá uma lacuna e ninguém poderá preenchê-la. O que é seu, só você pode dar, porque você é único, ímpar e insubstituído.